A número regimental declara aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão Extraordinária e aprova Ferrovias Mineiras da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater com o Procurador Federal, Fernando Martins, a homologação por parte do Juiz Federal da multa, referente ao abandono dos trechos ferroviários concedidos à Vale SA e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado João Leite. O deputado que subscreve, requer, em termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater com a superintendência do patrimônio da União, em Belo Horizonte, a respeito do ramal ferroviário Águas Claras e corto a Serra do Corral, ligando a cidade de Brumadinho a Águas Claras. Atualmente, na divisa do bairro Belvedere, a cidade de Nova Lima. Em votação, o requerimento, pelo processo nominal, como vota a deputada Marília Campos. Abre o microfone, Marília. Presidente. Repete, Marília, por gentileza. Meu voto é sim, presidente. Obrigado, Marília. Como vota o deputado Coronel Henrique. Meu voto é sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. O deputado Roberto Andrade também vota sim. Aprovado. Requerimento do deputado João Leite, que requer que seja realizada audiência pública para debater a atuação do Tribunal de Contas da União na fiscalização do setor ferroviário. Em votação. Como vota a deputada Marília Campos. Meu voto é sim, presidente. Obrigado, deputada Marília. Como vota o deputado Coronel Henrique. Meu voto é sim, senhor presidente. Obrigado, deputado Coronel Henrique. O deputado Roberto Andrade também vota sim. Aprovado. Aprovado. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal nº 107-2020, recomendo aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa Casa, que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de termos eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. A presidência agradece e registra a presença de forma remota dos seguintes convidados. Fernando de Almeida Martins, procurador da República do Estado de Minas Gerais. Antes de passar a palavra ao convidado, indaga a deputada Marília Campos, que gostaria de fazer uso da palavra. Indaga o deputado coronel Henrique, se ele deseja fazer uso da palavra. Não, senhor presidente. Obrigado. Então, vamos passar a palavra ao convidado. O procurador da República, doutor Fernando de Almeida Martins, de quem já agradeço a presença e a participação nessa comissão. Com a palavra. Bom dia a todos. Eu quero mais uma vez parabenizar a Assembleia Legislativa por essa importante iniciativa da criação da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, na pessoa do deputado João Leite, deputada Marília Campos, deputado coronel Henrique, deputado Roberto Andrade, todos presentes aqui nessa reunião. e agradeço a oportunidade desse convite feito para que nós possamos esclarecer uma série de aspectos ligados a interesses do Estado de Minas Gerais no que diz respeito ao modal ferroviário, a questão da logística ferroviária, o esclamento da produção mineira pelos trens. A questão, como todos já devem saber, nós realizamos ao longo de vários anos um desgastante processo de acompanhamento, de não pagamento de verbas devidas pelo abandono de 750 quilômetros de ferrovias no Estado de Minas Gerais. A primeira ação intetrada nesse sentido foi de 2004. Quer dizer, são longos 16 anos de litigância judicial, sendo que os últimos cinco nós despendemos tentando entabular um acordo, também foi um acordo mais desgastante ainda, para que nós pudéssemos finalmente garantir o pagamento dessas verbas e garantir principalmente, não só o pagamento, claro, que é importantíssimo para o interesse público, mas principalmente manter o pagamento dessas verbas no setor de infraestrutura desse país. Esse país é um país que precisa urgentemente de infraestrutura, não só o Estado de Minas Gerais, como o país todo, precisa de investimentos pesados na área de infraestrutura. e esse foi um ponto que nós não negociamos. O pagamento dessas verbas, esses 750 quilômetros iniciais de abandono pela concessionária FCA, seriam pagos em obras de estrutura logística. Foi um processo muito desgastante, teve muitas idas e vindas, mas, de qualquer forma, nós conseguimos ao final do processo assinar um termo de acordo em que nós faríamos da seguinte forma, a verba já em 2019, final de 2019, já estava no valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais, essa verba ela teria que ser pagas em 60 prestações mensais, tá? Já, na verdade, o pagamento dessas verbas já se iniciou, já foram pagas sete ou oito prestações aí e ficaria a cargo do poder concedente, no caso, o Ministério da Infraestrutura, a escolha do projeto para que o poder concedente entendesse o mais vantajoso como retorno social para, na área de infraestrutura ferroviária, não poderia haver, por exemplo, investimento em infraestrutura rodoviária, teve que ser ferroviária ou metroviária, no caso, e o governo, o poder concedente entendeu que o projeto com maior possibilidade de, tanto em termos de maturidade de projeto quanto em retorno social, seria a questão do metrô, a linha 2 do metrô de Belo Horizonte, tá? Até aí, tudo bem. Sempre, claro que, na verdade, com tantas demandas de infraestrutura logística em Minas Gerais, é óbvio que não haveria concordância geral, claro, existem projetos aí no Estado extremamente importantes para o Estado, né? Eu posso citar aí projetos regionais como o Ferro Anel de Belo Horizonte, melhorias na Serra do Tigre, ali, do esclamento das cargas do Oeste, ali, passando com direção aos poços do Espírito Santo, a questão de um eventual terminal multimodal ali no Vale do Aço, para que a ferrovia Vitória-Minas possa ser utilizada não só para minério de ferro, que é praticamente toda a carga que esclou ali, mas que possa ampliar os benefícios para cargas gerais também naquela região produtora ali, inclusive desafogando a chamada a Rodovia da Morte, né? Que tem, que ceifa aí milhares de vidas todos os anos, que é desafogando com menos cargas na Rodovia da Morte, quer dizer, existem diversos projetos regionais estratégicos para o Estado e também projetos locais, né? Nós estamos lidando ali diretamente com alguns projetos locais ali, o Rio Trem, o Trem Rio Minas, a questão de um projeto ali em Viçosa, vários projetos de âmbito local, seja de transporte turístico, passageiros, encargas, então todos esses projetos são importantes, claro, mas de qualquer forma o poder concedente determinou que essas verbas, esses 750 quilômetros de decorrente do abandono de 750 quilômetros fossem aplicados neste momento no metrô de Belo Horizonte. Ocorre que, na verdade, o que nós observamos, mesmo após o acordo firmado, existe uma briga, não vou dizer briga, talvez, uma queda de braço interna do executivo de setores ligados ao Ministério da Economia e setores mais ligados ao Ministério da Infraestrutura, no sentido de que essas verbas, esse setor ligado ao Ministério da Economia, entende que essas verbas devem ir para o Tesouro Nacional. O Ministério da Infraestrutura insiste, com razão, até mesmo em decorrência do acordo firmado, que essas verbas sejam destinadas à infraestrutura e, mais especificamente, no projeto escolhido, que é o metrô de Belo Horizonte. Bom, dito isso, o acordo, as verbas começaram a ser pagas em janeiro, mas, até o momento, houve uma, está havendo um descumprimento do acordo, no sentido de que essas verbas estão sendo direcionadas ao Tesouro Nacional, sem nenhum direcionar, sem nenhuma garantia de que essas verbas vão resultar em trilhos em infraestrutura para o Estado. Então, esse dinheiro está escorrendo, ele está sendo, ele está indo para o Tesouro, para o Tesouro Nacional. E o que eu observo, até mesmo, é a necessidade de mobilização de todos os agentes públicos, agentes políticos, principalmente da Assembleia Legislativa de Minas, que tem se mobilizado para essa questão, é importantíssima essa mobilização, no sentido de que essas verbas, elas sejam, o acordo seja realmente cumprido e esse um bilhão e duzentos milhões sejam realmente utilizados no metrô de Belo Horizonte. O que eu observo é que as pessoas ficam se apegando às divergências de suas preferências com relação aos projetos regionais de Minas e não há uma mobilização efetiva em vista dessa escolha feita. Nós entendemos que esse é um grande equívoco por parte dos atores mineiros ligados a essa questão ferroviária, porque, na verdade, esse acordo é extremamente estratégico para que haja a carimbagem de verbas de infraestrutura na infraestrutura, beneficiando principalmente o Estado de Minas Gerais. Por exemplo, no caso específico desse acordo, você tem um bilhão e duzentos milhões já em função dessa primeira leva. Eu digo primeira leva porque, na verdade, só a concessionária FCA tem interesse em devolver pelo que chegou a nosso conhecimento, devolver mais 1.500 quilômetros de trilhos que estão abandonados. Então, há uma necessidade urgente de mobilização de todos os atores e eu me dirijo especificamente à Assembleia que na pessoa dos deputados integrantes da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovia para que realmente esse acordo seja cumprido. Por quê? Por que é importante que esse acordo seja cumprido? Em primeiro lugar, quer dizer, é óbvio, é um bilhão e duzentos bilhões que ou irão para uma obra extremamente importante, socialmente importante para o Estado, que é o Metro de Belo Horizonte, ou irão para o Tesouro Nacional. Quer dizer, não haverá qualquer destinação específica ao Estado de Minas Gerais. Fora isso, o descumprimento desse acordo nos termos acordados, ele vai atingir necessariamente a destinação dessas próximas verbas, a devolução desses 1.500 quilômetros por parte da FCA, a questão de, por exemplo, o interesse das três concessionárias ferroviárias de Minas Gerais ingressar no âmbito da política pública de antecipação de concessões que o governo federal está implementando, por exemplo, no caso da Vale, já é, o processo já está bem adiantado, bem maduro, no sentido de que essas verbas resultantes dessa troca, o governo concede mais 30 anos de concessão para as concessionárias e, em troca, as concessionárias se comprometem em investir, em realizar projetos urgentes, projetos estratégicos na área de infraestrutura. Então, a política pública redunda nessa equação. Então, no caso, por exemplo, agora, o processo mais maduro, que é a estrada de ferro Vitória Minas, da Vale, no caso, uma das três concessionárias, houve um acordo até o momento entabulado no sentido de que haja a construção de uma ferrovia ali no Mato Grosso, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, quer dizer, não toda a ferrovia, 400 quilômetros dessa ferrovia sejam construídas com 2,7 bilhões de outorga livre em função dessa política, e 1,5 bilhão de outorga livre vão para o caixa do tesouro. Essas são as duas grandes destinações. O que eu observo é que o Estado de Minas se mobilizou muito contra a destinação dessa parcela da outorga livre para essa ferrovia do Mato Grosso, e com razão, quer dizer, a a ferrovia passa por... Três quartos da Vitória Minas passam em Minas Gerais, um quarto no Espírito Santo, e Minas Gerais, a ferrovia, o grande mote da existência da ferrovia é a exploração de ferro, do minério de ferro, e Minas tem arcado com os problemas ambientais decorrentes dessa exploração desenfreada no Estado, como são exemplos o desastre Mariano, o desastre Brumadinho. Bem, então, mas o problema é o seguinte, na verdade, essa destinação do chamado investimento cruzado, ela já foi, ela já foi, o Supremo Tribunal Federal já entende que esse tipo de destinação, ela é constitucional e o TCU já determinou que também pela legalidade desse tipo de destinação, mesmo que nesse caso, no que se respeita a essas verbas específicas, Minas seja prejudicada. Então, não adianta, é querer, vamos dizer assim, é querer dar murro em ponta de faca para o Estado insistir para que essa obra não seja realizada. O que que Minas Gerais pode se beneficiar? É exatamente de um bilhão e meio que estão sendo pagos para, a título, diretamente para o Tesouro Nacional e há uma possibilidade de destinação dessas verbas vinculando também a infraestrutura, o que poderia beneficiar Minas Gerais tanto com esses projetos regionais como esses exemplos que eu dei quanto os projetos de âmbito local no Estado. Então, tudo isso, tudo isso está direto ou indiretamente ligado a essa luta que está se travando em cima desse acordo já realizado com relação a esses 750 quilômetros de trilhos abandonados pela FCA. Qual será a destinação final dessas verbas? Se será o Tesouro Nacional ou se será o metrô de BH, entendeu? Nesse momento, eu acho que é totalmente descabido a cada gente que participa do processo não se mobilizar porque não concorda com a destinação específica a esse projeto específico, entendeu? Uns vão dizer que prefere o Ferranil de Belo Horizonte, prefere a Linha Mineira, prefere um terminal multimodal no Vale do Arce, prefere a Serra do Tigre, prefere esse projeto local, aquele projeto local. isso não vem ao caso agora, entendeu? Porque todo qualquer projeto ferroviário de Minas depende da vitória de que o acordo seja realmente cumprido e que essas verbas sejam vinculadas à infraestrutura. No caso específico, essa verba foi inteiramente destinada ao Estado de Minas Gerais através de um projeto aqui na região metropolitana de BH que é inegável o retorno social é absurdamente inegável. Ninguém há de colocar em questionamento o retorno social de mobilidade urbana que esse projeto significa, mesmo que essas verbas não se traduzam em obras ferroviárias, estrito senso, de ligação entre municípios, escoamento de produção aos centros consumidores, escoamento de produção aos portos, mas mesmo assim o roteiro social é inegável e o Estado está sendo muito beneficiado. Só que essas verbas estão correndo sério risco, as parcelas já acordadas estão sendo pagas, já são oito parcelas e elas já estão escoando para o Tesouro Nacional e a decisão acordada não está sendo cumprida. É claro que eu, como membro do Ministério Federal, posso sozinho tentar lutar por isso, mas vai ser uma luta desigual. Primeiro que o judiciário não vai estar muito sensível à questão do cumprimento estrito do acordo, tendo em vista que essas verbas, afinal de contas, estão sendo pagas para o poder público. Havia o risco real ao longo do procedimento de que essas verbas não seriam pagas, porque a resolução 4131 estava sendo totalmente descumprida, o tempo passando, e nem um centavo estava sendo pago. Então, o mecanismo ali proposto estava sendo, estava quase que uma falência com o risco real de não pagamento. Quer dizer, essa foi uma grande vitória, o pagamento ao Tesouro Nacional. Agora, o acordo vai além, o acordo vinculava essas obras à questão de infraestrutura logística. Então, o que ocorre é isso. Nós temos uma infunção desse descasamento de forças internas do Executivo Federal, há um segmento forte querendo que nenhum centavo dessas verbas seja destinado à infraestrutura e muito menos ao Estado de Minas Gerais com esse projeto específico do metrô. E, realmente, se não houver uma mobilização de todos os agentes, realmente, nós vamos perder essa batalha. O Ministério Federal, sozinho, não consegue reverter isso. As chances de que nós consigamos sozinhos reverter isso são muito pequenas, se não houver realmente uma união de esforço de todos, para que não só o metrô de Belo Horizonte seja beneficiado, mas também esses projetos regionais, de âmbito regional e local no Estado, possam ter verbas, que não adianta a gente ficar discutindo projetos e mais projetos aqui sem dinheiro. Entendeu? A possibilidade real de destinação de verbas é agora, não só nesse movimento de devolução formal de trechos abandonados e pagamento, como também aproveitando a política pública de antecipação de concessões que o governo está promovendo e que, quer dizer, disso a respeito a Minas passa, são três concessionárias aqui que têm esse interesse. Quer dizer, existe um potencial de aplicação de verbas de autorga livre imenso no Estado, mas tudo passa pelo cumprimento do acordo aqui, desse acordo firmado com o Ministério Federal no sentido dessa destinação final de verba. Essas são as minhas considerações iniciais e eu me coloco à disposição para qualquer questionamento dos presentes. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Fernando de Almeida Martins e registro aqui também a presença remotamente do deputado Carlos Pimenta, deputado Gustavo Mitri, deputado João Leite, nosso presidente que está sofrendo cirurgia na boca não está impedido de estar aqui presidindo, nós estamos aqui tentando substituí-lo e o deputado Zé Reis. Bom, então eu indago aos deputados, primeiramente o deputado João Leite, nosso presidente, se ele quer fazer alguma consideração sobre a fala do nosso convidado. Pois não, João? Bom dia, presidente dessa audiência importante, deputado Roberto Andrade, queria saudar os outros deputados também, companheiros que participam, totalmente interessados nessa matéria tão importante, queria saudar também o doutor Fernando Martins, queria parabenizá-lo, o doutor Roberto Andrade sabe que o doutor Fernando Martins recebeu um prêmio por conta justamente deste processo que sem dúvida traz uma grande justiça para Minas Gerais, Minas Gerais perdeu muito com abandono da chamada linha mineira, especialmente, e mais do que essa vitória, essa vitória tão forte, ele cria uma jurisprudência fundamental, nós já sabemos e talvez o doutor Fernando possa até falar sobre isso também, presidente, deputado Roberto Andrade, que as empresas pretendem abandonar mais trechos de linha em Minas Gerais, falam até em 2 mil quilômetros de abandono de linha. A iniciativa feita pelo procurador federal, doutor Fernando Martins, criou uma justiça para o Estado de Minas Gerais para o Brasil fundamental, porque se for abandonar, agora já tem na justiça uma decisão de que tem que ser pago tem que ser pago tem que ser pago essa multa como foi paga a multa do abandono da linha mineira. Então, é importante mais isso que foi feito pelo doutor Fernando Martins, eu queria parabenizá-lo, parabenizar a nossa comissão também, ele disse, quer dizer, nós já temos aí próximo de 200 milhões já da multa pago e isso pode ser muito importante para a retomada de Minas Gerais. E eu gostaria, nesse início, de saber outra vitória trazida no bojo dessa decisão feita pela justiça com a interveniência do doutor Fernando Martins é que esse recurso tem que ser utilizado nas ferrovias. Isso aqui é fundamental. E eu queria saber do doutor Fernando Martins qual que é a tendência nessa decisão tão importante próxima do juízo que seria a homologação. Qual seria, se ele tem tido contato com o juiz e qual que seria a decisão dessa homologação, como seria utilizado, se o juiz ele vai falar sobre trechos, sobre a modalidade, por exemplo, havia anteriormente uma decisão de utilizar recursos em obras de infraestrutura, de passagem de linhas dentro de cidades, se isso pode acontecer ou há uma tendência da utilização dos recursos onde foi abandonada a linha, no caso de Minas Gerais, é em relação à linha mineira e se os outros estados também obrigatoriamente têm que ser também atendidos no abandono dos seus trechos. Agradeço, desculpe aí, deputado Roberto Andrade, os outros deputados também, queria agradecer toda a assessoria da comissão, os nossos consultores, estamos vivendo momentos importantes, da comissão e da retomada ferroviária em Minas Gerais e eu fiquei fora de jogo, mas ainda bem que nós temos grandes craques na Assembleia Legislativa como nosso relator deputado Roberto Andrade, nosso vice-presidente Gustavo Mitre, deputado Carlos Pimenta, está sendo muito importante, nessa semana ele como presidente da comissão especial da PEC 43, essa PEC, e eu queria chamar a atenção também do doutor Fernando Martins para isso, esse propósito de emenda constitucional que nasceu na comissão de ferrovias, ela autorizará a utilização de trechos dentro de Minas Gerais com autorização da Assembleia Legislativa, então nós não veremos mais essa possibilidade de trechos ficarem abandonados, esperando a manifestação da NTT, então nessa semana, me parece que na quarta-feira o deputado Carlos Pimenta escolherá o relator desta matéria. Outros requerimentos também, teremos uma audiência com a Valec, que é a empresa brasileira de ferrovias, então temas importantes que a comissão está discutindo. muito obrigado deputado Roberto Andrade, deixo então esse questionamento ao doutor Fernando Martins, agradecendo muito sua excelência pelo tempo, carinho com Minas Gerais, sem dúvida o doutor Fernando Martins, ele cria para o Brasil algo assim fundamental e de muita justiça. Obrigado deputado Roberto e desculpe aí um pouco inchado, a boca de certa dificuldade de falar. Muito obrigado. Obrigado, deputado John Leite, logo, logo você vai estar aqui de volta no comando dessa comissão. Bom, então vou passar a palavra para o doutor Fernando Martins para considerar aí os questionamentos do deputado John Leite. Muito pertinentes esses questionamentos do deputado John Leite e realmente é bom que nós esclareçamos exatamente o momento em que estamos. Bom, o que se respeita ao lugar no judicial, eu não vejo grandes problemas. O juiz, na verdade, o juiz não tem resistências em homologar. De início tinha, mas a partir do momento que nós fomos conversando, principalmente também com a ajuda dos envolvidos, não há resistência de homologar, porque, na verdade, o acordo já foi homologado. Nós faremos uma segunda homologação com a destinação final das verbas. O que ocorre é que, na verdade, essa destinação final, que seria o metrô de Belo Horizonte, ela foi encaminhada à AGU exatamente por causa desse embate de forças. A AGU simplesmente não se manifesta sobre o processo que as verbas estão sendo pagas e indo embora para o Tesouro Nacional. O que nós temos agora é exatamente no que diz respeito à destinação de verbas aos conflitos urbanos de diversos municípios, que é exatamente a destinação original dessas verbas, quando, em 2013, foi editada a Resolução 4.131 da NTT. O que exatamente ocorre? Aquela destinação inicial para essas verbas específicas, ela se mostrou inexequível. Diversas barreiras mostraram que a concessionária não estava executando essas obras. Tirando aquelas obras de interesse maior da concessionária, como passarelas, oficinas, pátios, as obras de conflito urbano, de solução de conflito urbano mais estratégicas, contornos, eliminação de passagem de nível, nenhuma foi feita, nenhum central foi gasto nisso. Exatamente por isso que ocorreu todo esse processo desgastante. Então, aquela destinação, quer dizer, infelizmente, para os municípios que seriam beneficiados, aquela política, ela sucumbiu, ela demonstrou-se que era inviável prosseguir com essa política pública. Havia um risco até de que, no final das contas, nem as verbas seriam pagas para o tesouro. Então, por isso, foi esse rearranjo todo e passou-se novamente ao poder concedente ao executivo para que escolhesse as obras. O poder executivo, o Ministério da Infraestrutura, principalmente, o Ministério do Desenvolvimento Regional, eles poderiam ter insistido em que essas mesmas obras de conflito urbano fossem realizadas, mas eles entenderam que era esse rearranjo pela destinação dessas obras. Então, sendo claro, essas obras não serão para essa leva, para esse dinheiro, dessa primeira leva de trechos devolvidos, não serão beneficiadas. O que pode ocorrer é que se nós garantirmos a vinculação, a carimbagem dessas verbas em infraestrutura, no segundo momento com a devolução, o deputado João Leite falou em 2000, pelo que nós ouvimos falar em 1500, vai girar aí entre 1500 e 2000 quilômetros, com essa nova destinação dessa segunda leva, esses conflitos de interesse, esses conflitos urbanos podem vir a ser beneficiados. São extremamente legítimos, a ferrovia passando, tem um transtorno ali, em todos eles, mas a realidade é essa. bom, no que diz respeito a outros estados, essa leve inicial de 750 quilômetros, 75, 80% dos trechos estavam em Minas Gerais, quer dizer, Minas já seria beneficiada aí com 75, 80. Minas, quer dizer, se beneficiando mais do que a conta, porque, na verdade, o poder concedente entendeu que, com o direcionamento a uma única obra, que seria o metrômetro de Belo Horizonte, Minas, nesse aspecto, Minas se beneficiou de 100% das verbas, em tese, porque, na verdade, essas verbas estão indo embora, não vão ficar em Minas se nós não nos mobilizá-los e fizermos cumprir esse acordo, entendeu? Então, em tese, Minas se beneficiou em relação aos demais estados, apesar de que, como eu disse, a grande parte dos trechos já é mesmo, entre 70% e 80% dos trechos. Eu quero paralisar, é uma iniciativa excelente, mas é o que eu falo, tudo depende de verba, A PEC é estratégica no sentido de realmente dar uma destinação rápida a projetos estratégicos na área de infraestrutura ferroviária, mas diversas verbas estão e podem ser todas se não houver, assim, tudo, tudo isso volta a esse embate que está havendo entre o cumprimento total do acordo realizado e o cumprimento parcial, que seria o pagamento de verbas, mas todas essas verbas irem para o tesouro. Se esse segmento vencer, não só esse acordo indicado, não só o metrô, como todas essas pretensões do Estado, seja resolução de conflitos urbanos nesses 17 municípios, seja Serra do Tigre, Anel de Belo Zonte, Terminal Multimodal, no Vale do Aço, Linha Mineira, seja o que for, tudo isso, nada disso vai se concretizar. Assim, a importância estratégica de que não permitamos que essas verbas vão para o tesouro incomensurável para o Estado de Minas Gerais. Por isso, meu apelo para que realmente todos os atores lutem pelo cumprimento dessa verba. Deixem de lado suas preferências e convicções em termos de projeto e de para que as verbas como um todo. Entendeu? Porque realmente o que está em jogo não é só o metrô de Belo Horizonte. O que está em jogo são todas pretensões de infraestrutura ferroviária do Estado de Minas. Entendeu? Obrigado, doutor Fernando. eu indago aos deputados, deputada Marília Campos, deputado Coronel Henrique, deputado Zé Reis, Carlos Pimenta, se ele deseja fazer algum questionamento. Doutor Luiz Eduardo, não, doutor. Fernando de Almeida Martins. Muito bem. Doutor Fernando, primeiro, o senhor disse que essa batalha, essa luta, que o senhor sozinho, o senhor não dá conta, dizer que o senhor não está sozinho nessa guerra aí contra, nessa batalha contra esse dinheiro e para os cofres da União que não sejam utilizados como querem, como se se está previsto, como se está acordado já desde quando se foi feita as concessões. Mas eu te pergunto, você como especialista, um homem da justiça, nós temos um recurso jurídico, nós temos um segundo, um plano B, caso a gente não consiga nesse primeiro momento que esse recurso não vá, no caso, vá para os cofres do Caixa da União. Qual que é o plano B do Ministério Público Federal desse caso? Porque a gente entende que isso seria um desvio da finalidade do que está previsto. Exatamente, deputado, existe uma possibilidade que nós vamos utilizar, inclusive, mesmo que eventualmente consigamos reverter, porque, na verdade, nós já perdemos oito parcelas, mesmo que consigamos até o final do ano reverter isso e que as demais parcelas sejam destinadas ao acordo final do projeto, nós vamos ingressar, com certeza, com uma execução de descumprimento do acordo. O que eu digo é que não há garantia de que, quando eu digo nós vamos fazer, é certo que nós vamos fazer isso, talvez ano que vem, nós vamos ver um momento estratégico melhor para que nós tomemos esse passo. Mas esse passo não é garantia, não, deputado. a questão realmente é uma mobilização de forças políticas mesmo, para que haja uma pressão para que esse segmento executivo ceda, porque a partir do momento que haja uma, a partir do momento que esse desvio de finalidade se consolide no que diz respeito a esse acordo, o caminho vai estar criado para que outros desvios de finalidade ocorram. Então, quer dizer, não vai haver a consolidação da destinação dessas verbas de trechos abandonados à obra de infraestrutura ferroviária. Entendeu? É claro que nós vamos, esse plano B processual, nós vamos tomar, mas não há garantia, porque, na verdade, o apelo, o apelo maior junto à justiça é de que essas verbas fossem pagas, e que elas estão sendo pagas. Entendeu? Que não houvesse desvio de pagamento ao poder público dessas verbas. Agora, a destinação específica em finalidade de infraestrutura, que foi um ponto que nós insistimos desde o início, apesar de muita pressão para que não houvesse, esse ponto, não sei se vai ter um apelo tão grande junto à justiça, porque, afinal de contas, as verbas estão sendo pagas ao tesouro, aos órgãos públicos. De uma forma, não está havendo desvio de pagamento de verbas ao tesouro. Apesar de que, exatamente, está ocorrendo o desvio de finalidade com relação a esse tópico que nós insistimos no acordo, realmente está ocorrendo, e nós vamos tomar as providências processuais cabíveis. Mas eu não sei, isso não é garantia de que nós consigamos retornar sozinhos, se não houver essa mobilização e essa pressão junto ao Executivo Federal para que esse segmento do Executivo, principalmente ali a AGU e o Ministério da Economia, eles cedam para que esse acordo seja cumprido, entendeu? Agora, tudo volta a esse momento estratégico que nós estamos vivendo. Se esse acordo for cumprido e essas verbas forem realmente destinadas ao metrô de Belo Horizonte, o potencial de benefício do Estado é imenso em função desses outros lotes não só dessa indenização, como todo esse processo de antecipação de concessão. Como eu falei, por exemplo, a Vale, em função da devolução da estrada de Ficar Vitória Minas, ela vai pagar o Tesouro, vai destinar, tudo bem, a FICO, aquela estrada no Mato Grosso, 2,7 bilhões, mas tem um bilhão e meio que vão ser destinados ao Tesouro. Esse um bilhão e meio nós podemos trabalhar para que haja uma vinculação a novos projetos de infraestrutura, beneficiando com potencial de benefício de Minas Gerais e o Espírito Santo. Três quartos dessa ferrovia estão em Minas Gerais. Entendeu? Então, a NRS tem essas pretensões de ingressar nessa política de antecipação de concessões, a própria FCA, que agora o grupo VLI, também tem. Então, tudo isso, tudo isso, existe um potencial de captação desses recursos para infraestrutura em Minas. Mas, olha, esse embate que nós estamos tendo agora real com relação a esse acordo já firmado desse 1 bilhão e 200 milhões devidos, esse embate, a importância dele vai muito além do que o metrô em si. Entendeu? Por isso, esse meu apelo, a Assembleia tem que se mobilizar e pressionar realmente, de todas as formas possíveis, o cumprimento total desse acordo. Muito obrigado, doutor Fernando. Aí, como os senhores podem ver, deputado Amarilha, deputado, presidente João Leite, da importância desse momento, deputado João Leite. Porque, como se diz lá em Cajuri, onde passa um boi, passa uma boiada. Se nós perdermos agora esse momento desse recurso, os próximos que virão já vai ter uma decisão, já vai ter um comportamento do Ministério da Economia e aí todo o nosso projeto, todo o nosso plano ferroviário para Minas Gerais, ali a Mineira, todos os recursos vão para o Tesouro Nacional. E aí, João, todo o nosso trabalho, vai... todo esse recurso que a gente sempre sonhou que iria para a Serrovia, principalmente as de Minas Gerais, ele vai para os corpos do Tesouro Nacional. Então, essa primeira batalha, ela é fundamental. Nós temos, realmente, que está empenhadíssimo junto. E temos do nosso lado o doutor Fernando de Almeida Martins, pelo seu empenho, como ele aderiu a essa causa, no seu entendimento como profissional, extremamente importante. Mais uma vez, eu vou indagar algum dos deputados presentes se deseja fazer uso da palavra. Se não... Eu gostaria de falar, deputado... Pois não, presidente. Eu creio que todos nós tomamos conhecimento do momento importante que nós estamos vivendo. E porque nós estamos tão agradecidos ao doutor Fernando Martins, a equipe dele, doutor Luiz Eduardo, todo o Ministério Público Federal desenhou algo que traz justiça ao Estado de Minas Gerais, não apenas ao Estado de Minas Gerais, mas ao sistema ferroviário brasileiro. Mas falta um componente aí fundamental, que é a presença política. Muitas pessoas não gostam da política, mas aí nós vemos como que ela é importante, não é? Quando nós engajamos numa situação como essa, tudo pode ser mudado, não é? Dentro da decisão que o juízo fez após o questionamento do procurador federal, doutor Fernando Martins, deixou patente que Minas Gerais tem todos os direitos, agora eles têm que ser reclamados politicamente, porque a justiça dá a possibilidade se não tivermos uma ação política do governo manter esse dinheiro dentro dos seus cofres. Deputado Roberto Andrade, essa é sem dúvida, talvez, o grande prejuízo que a sua região teve na sua história. a perda de tantos quilômetros de ferrovia numa região, outro dia conversava com a vossa excelência e a vossa excelência trazia os números, na nossa própria reunião anterior, a vossa excelência trouxe os números da perda da sua região, do transporte de minério, do transporte da suinocultura, do transporte do açúcar, madeira, tudo isso que poderia estar sendo transportado e hoje, infelizmente, traz um grande problema nas rodovias da zona da mata mineira, que nós sabemos como são estreitas, até por causa da geografia daquela região, dessa região que vossa excelência representa tão bem nesta casa. então, esse recurso, não sei se o doutor Fernando Martins falou já, o volume que foi pago pela FCA, parece próximo de 200 milhões já, já poderiam estar sendo utilizados para a recuperação da linha mineira, é pela linha mineira que o doutor Fernando Martins entrou na justiça, pela retomada dela e nós estamos vendo lamentavelmente sendo perdido. Uma das nossas próximas audiências, não sei se o Márcio, assessor da comissão já tem a data, será com o doutor Jair Cordeiro, secretário do Tribunal de Contas da União. Já está chegando no Tribunal de Contas da União a antecipação da MRS, depois virá da VLI. E o doutor Fernando Martins deu uma aula de política hoje. Se não nos unirmos, se a bancada federal de Minas Gerais não unisse, o governo de Minas Gerais é aquilo que eu queria. Tive um encontro com o secretário de Infraestrutura, levei todas as nossas preocupações para ele. Tive um encontro com o vice-governador que está empenhadíssimo. Nós temos que unir essas pontas, caríssimos colegas, e vejo também a deputada Marília Campos lutadora pela retomada ferroviária em Minas Gerais, foi vice-presidente dessa comissão. Portanto, nós precisamos imediatamente de nos unirmos. E temos um dado fundamental, o Gustavo, nosso consultor, mandou uma mensagem agora, saiu uma grande reportagem sobre a retomada ferroviária no Brasil. Não está citado nenhum projeto de Minas Gerais. E, nesse momento, nós temos listado vários projetos no plano de estratégia ferroviária de Minas Gerais, lutado pelo presidente Agostinho Patrus Filho e está sendo feito pela Fundação Dom Cabral. Portanto, doutor Fernando Martins, na sua humildade, não quis citar o prêmio que ele recebeu por conta justamente desse processo que ele propôs. Mas espero que a Assembleia Legislativa, em tempo oportuno, o homenageie por esse bem que ele fez para Minas Gerais. Mas, como ele mesmo disse, podemos perder tudo se não houver uma interação política, uma aliança política de Minas Gerais e com danos posteriores, deputado Roberto Andrade, porque vem a devolução de mais três ferroviários. Se não tivermos um entendimento político em Minas Gerais, perderemos isso tudo. Parabéns pela sua condução. Não sei se nós deixamos alguns requerimentos para serem aprovados. Fico à disposição de V. Exª, dando quórum para a votação de requerimentos. Mas, também, se o doutor Fernando Martins pudesse dizer qual que é o exato valor já arrecadado desta multa em que estão nos cofres. Muito obrigado. Doutor Fernando Martins, para as suas considerações, senhores. Obrigado, deputado. Bom, deputado João Leite, o que ocorre, na verdade, são 60 parcelas. O pagamento de R$ 1 bilhão em R$ 200 milhões será feito em 60 parcelas. Essas parcelas vão até o ano de 2027. Na verdade, o ano de 2020, essas parcelas foram pagas oito parcelas de... Eu não sei se já deu R$ 200 milhões aí, não. Eu acho que nós perdemos entre R$ 100 e R$ 200 milhões já que já foram destinados ao Tesouro, em descumprimento ao acordo, entendeu? E, na verdade, à medida que o tempo vai... Se não houver uma reversão desse quadro e nós realmente fizermos os termos do acordo serem cumpridos, o valor vai todo embora. Com potencial, todo esse valor seria, em tese, aplicado em infraestrutura ferroviária em Minas e não vai. Assim, o que eu quero, assim, como considerações finais, nós precisamos urgentemente unir forças, todas as forças políticas do Estado que realmente atuem no sentido de estimular, de melhorar a infraestrutura, principalmente ferroviária, no Estado, porque, na verdade, Minas precisa de ferrovia. Aliás, o Brasil precisa de ferrovia. Hoje, o modal ferroviário representa 10% da matriz de transporte com relação a outros modais. O Brasil deveria ter entre 30% e 40%. Há uma anomalia na utilização do caminhão, entendeu? Com terríveis custos, primeiro, em termos de vidas. Quantas vidas seriam poupadas se não tivesse tanto caminhão nas rodovias? Fora aspectos ambientais, fora o problema do custo logístico, as tarifas ficam caras. Naturalmente, o trem tem um potencial de diminuição de tarifa melhor do que o caminhão. Então, os benefícios do transporte ferroviário para Minas e para o Brasil são inegáveis, mas, realmente, nós temos que agir de forma inteligente e unidos. O deputado João Leite falou a palavra-chave, união de forças. Se não houver, o Estado vai ser extremamente prejudicado em todo esse processo. Na verdade, nós estamos vivendo um grande processo de reversão. As ferrovias foram abandonadas na década de 30 do século passado e, depois de quase 100 anos, há um processo de... Existem alguns momentos, aquela greve dos caminhoneiros acho que acordou as pessoas para que realmente nós precisamos de trem. Não podemos deixar o caminhão dominar totalmente, até por questões estratégicas. Havia até risco de fome em massa com aquela greve dos caminhoneiros. E custo logístico, benefícios ambientais, em todos os aspectos. Minas precisa de trilhos e o Brasil também. Agora, se Minas não se unir, nesse momento que nós estamos passando, realmente, nós vamos perder o trem. E esse trem você vai passar agora. As considerações que finais, eu agradeço a oportunidade e deixo aqui meu apelo. Muito obrigado a todos. Obrigado, Doutor Fernando. Passa a palavra a deputada Marília Campos. Bom dia, presidente Roberto. Bom dia a todos os deputados que fazem parte dessa comissão, em especial o deputado João Leite, que é o nosso comandante nessa luta para que a gente tenha o trem nos trilhos em Minas Gerais, seja para o transporte de carga, seja para o transporte de passageiros. Cumprimentar o Doutor Fernando do Ministério Público Federal, que é um grande aliado nessa luta. E queria apenas fazer essa saudação dizendo da importância dessa ação do Ministério Público e também da nossa comissão. Porque, na verdade, a gente ainda não tem os frutos colhidos da forma como a gente gostaria, mas a gente tem pautado e colocado essa agenda em evidência, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Nós entendemos que a questão hoje do modal rodoviário, não que ele esteja ultrapassado, mas ele é completamente insuficiente para que a gente tenha o desenvolvimento econômico, a melhoria do bem-estar em termos de qualidade de vida da população assegurada. Nós precisamos desenvolver o modal ferroviário e, particularmente, Minas Gerais, que tem um atraso muito maior em relação aos outros estados, especialmente o transporte de passageiros na questão do transporte ferroviário, seja metrô ou até mesmo de ferrovias, é importante essa pressão política e também a sensibilização dos outros poderes para que a gente garanta recursos para que a gente possa desenvolver o transporte ferroviário e também o metrô no nosso estado. Então, eu queria fazer apenas uma saudação, eu participo dessa comissão com muito orgulho, porque acho que a gente tem um passivo em Minas Gerais, especialmente na região metropolitana, que é uma região metropolitana que nós poderíamos ter o trem de subúrbio resgatado, recuperado, porque nós temos trilhos em 22 cidades na região metropolitana que poderiam ser utilizados para o transporte de passageiros e, portanto, garantindo a melhoria da qualidade de vida da população da região metropolitana e isso não é feito por falta de pressão política para garantir os investimentos, para garantir o transporte de passageiros na região metropolitana. Então, se não é metrô, utilizemos os trilhos da região metropolitana, então, falta vontade política, falta decisão política e é como o nosso chimoneiro João Leite disse aí, muitos desgastam a política, mas está faltando ação política e dos políticos em Minas Gerais para que a gente garanta mais investimento nas ferrovias e no metrô em Minas Gerais. Há pouco tempo atrás, a gente viu a unidade, por exemplo, dos baianos, os baianos, quando querem uma coisa, não tem bandeira de partido, todos se unem para garantir o desenvolvimento na Bahia e é o que a gente tem que fazer aqui, independente de bandeira partidária, independente das cores de cada sigla partidária, a gente tem que se unir nessa luta para defender Minas Gerais e o povo de Minas Gerais. Então, deputado João Leite, é na política que a gente vai garantir, sim, mais investimento em ferrovia e em metrô, e daí a necessidade da gente se unir com a sociedade civil e com todos os representantes que são porta-vozes, seja no Senado Federal, seja na Câmara dos Deputados e também na Assembleia Legislativa, para colocar o trem nos trilhos em Minas Gerais. Trilho a gente tem, inclusive foram abandonados e o que a gente quer é que esses trilhos sejam ocupados por passageiros, por cargas, para garantir qualidade de vida e garantir desenvolvimento econômico no nosso Estado. Essa comissão está de parabéns pelo papel que tem cumprido, que é disputar essa agenda, disputar o investimento para que a gente tenha desenvolvimento em Minas Gerais. Parabéns, deputado Roberto Andrade, que preside essa reunião de hoje e muito obrigada ao doutor Fernando por essa grande parceria com o Legislativo em defesa do povo de Minas Gerais. Obrigada. Muito obrigado, deputada Marília Campos. Agradeço a Marília desde a primeira formação dessa comissão. Ela tem tido uma atuação muito atuante ao lado do nosso presidente Jean Leite e demais membros da comissão. E com referência até com o doutor Fernando, disse, que a Marília disse, nós temos lá na minha região de Viçosa, Teixeira, os pés de ontem, um problema, Marília, doutor Fernando, que o João inclusive conhece, inclusive ele conhece a região lá, inclusive ele mandou a polícia lá uma vez descer de helicóptero lá, que eles mexeram na linha lá, chegou a polícia militar, civil, polícia federal. Nós temos agora a mineração lá, a mineração feita de uma maneira moderna, sem barragens, e eles têm sérios problemas de transporte desse minério. Nós não temos ferrovia para transportar esse minério, mas nós geramos 500 empregos lá diretos, doutor Fernando. Nós geramos 500 empregos diretos, nós geramos empregos para a dona da pensão que fornece alimentação, a marmita para aqueles trabalhadores, nós geramos recursos no posto de gasolina, nós geramos as pensões, enfim, há um desdobramento de uma geração de emprego. Mas, em contrapartida, há uma resistência de parte da população em que as estradas estão se deteriorando em função do aumento do tráfego das carretas que transportam o minério. Qual a nossa opção? Nós vamos parar a mineração, nós vamos desempregar mil pessoas em um momento de crise, de falta de emprego. O Brasil já vivia uma falta de emprego. e aí, no momento desse em que precisamos gerar mais empregos, nós não temos uma infraestrutura para absorver o desenvolvimento. Então, nós temos a ferrovia como um caminho para que se absorva o desenvolvimento que cause o menor impacto nas estradas com mais segurança. E aí, a gente fica nesse impasse. Eu, declaradamente, defendo que se tem que se criar uma solução paliativa para que o minério continue transitando nas estradas, nas rodovias, até que a gente consiga a nossa tão sonhada linha mineira. Nós temos, vou aproveitar o coro aqui, nós temos um requerimento do deputado João Leite, que eu vou submeter aqui aos colegas da comissão, aproveitando o coro. Eu vou fazer ele verbalmente que seja feita uma visita ao advogado-geral do Estado para debater o assunto. Seria isso, João? Isso mesmo. E fazer juntamente com o secretário de Infraestrutura. Juntamente. Então, é uma audiência pública? Audiência. É audiência ou... audiência pública. Audiência pública para debater com o secretário de Infraestrutura, Mobilidade e com a Advocacia Geral do Estado. As articulações do governo federal para garantir a utilização do projeto de infraestrutura ferroviária em Minas Gerais. Muito bem. Então, em votação, requerimento do deputado João Leite. Como vota a deputada Marília Campos? Voto sim, presidente. Como vota o deputado João Leite? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Gustavo Mitri? Como vota o deputado Zé Reis? Deputado Roberto Andrade? Voto sim também. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a laboratividade da rata e encerra os trabalhos. Obrigado.